Na segunda reportagem sobre as igrejas históricas de Natal no Rio Grande do Norte, o repórter Emerson Tercini e o cinegrafista Ederaldo Paulini mostram as curiosidades da primeira igreja do Estado Potiguar, entre elas histórias de religiosos e leigos que ajudaram a expandir o catolicismo na região. Enquanto o Brasil vivia o processo de colonização, o crescimento de uma cidade acontecia em torno de uma igreja. Este foi o caso de Natal no Rio Grande do Norte, que teve sua matriz edificada no século XVII. Ela foi crescendo com o tempo e crescendo junto também com a cidade do Natal. Então ela tem muitos estilos arquitetônicos e muitas obras de ampliação. Originalmente a obra do padre Gaspar de São Pérez, que foi tomada em 1633 pelos holandeses. Então quando os holandeses invadem a capitalidade do Rio Grande, eles tomam a igreja matriz como um templo calvinista. Até 1654, quando eles são expulsos, antes de sair, eles destroem a igreja. Destroem a igreja e todos os utensílios. Dez anos depois do ataque, a igreja foi reconstruída. O piso de cor preta em determinados pontos do chão da igreja mostram o processo de ampliação do templo entre os séculos XVIII e XIX. A antiga Catedral de Natal reúne elementos que enchem os olhos dos admiradores da história. Na lateral da igreja, uma relíquia. Entre os anos de 1900 e 1901, os 100 dias de indulgências concedidos pelo então Papa Leão XIII aos fiéis que rezassem a oração Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera. A rosácea localizada acima do coro da igreja iluminava o interior do templo quando não havia eletricidade. No lado esquerdo do presbitério, uma cruz de 1800. Antes da construção da nova catedral, o símbolo religioso era venerado na Semana Santa. E talvez a parte mais curiosa. As igrejas portuguesas eram o lugar de sepultamento dos cristãos. Essa nossa igreja matriz está repleta de lápides do século XIX, finzinho do XVIII e a maioria do XIX, com alguns dos muitos que foram sepultados. Mas entre os sepultados aqui, o mais famoso túmulo é, sem dúvida, o de André de Albuquerque Maranhão, que foi herói da Revolução, tido como herói da Revolução de 1917. Os bispos que governaram a Igreja de Natal também estão sepultados na antiga catedral. E aqui está Dom Joaquim, o primeiro bispo de Natal, Dom Mário Culino, Dantas, que é o quarto bispo e o primeiro a ser bispo, e também está o terceiro a ser bispo de Natal, Dom Alaí Vilar Fernando de Mello. Inclusive foi quem me ordenou o Dom Alaí, e também já na minha administração aqui na paróquia, que fiz o translado com os paroquianos. Os familiares e o clero fizemos a exumação do corpo, celebrando uma das datas de aniversário de sua vida. Legenda Adriana Zanotto